O deputado estadual Jerry Comper, agora licenciado, tomou posse como secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. A solenidade lotou o Teatro Pedro Ivo, que fica na sede do governo de Santa Catarina, em Florianópolis. Na cerimônia, Jerry Comper assinou o ato de posse junto com o governador Jorginho Melo e a vice-governadora Marilise Bem. Recebeu o bóton do governo e uma via do plano de governo. Durante o discurso, o agora secretário pediu licença às autoridades presentes e ao público para deixar de ser deputado, tirando o paletó e a gravata e vestindo um colete de trabalho. Ele com sua permissão, governador Jorginho, pedir licença para fazer parte da sua equipe. Tenho um carinho muito grande pela Assembleia Legislativa. Chegamos lá em 2019, eleito em 2018. E a nossa alegria de poder agora estar assumindo essa pasta tão importante. A proposta do governador Jorginho Melo é de trazer mais qualidade de vida para os catarinenses. Nós estamos preparados nessa difícil missão, mas com a ajuda de todos, tenho certeza absoluta que vamos fazer um grande trabalho. Também participaram da cerimônia representantes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de Santa Catarina, senadores, deputados federais e estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, esteve presente e falou da importância do parlamentar assumir a pasta no poder executivo. Esta vinda é um convite do governador do estado e um compromisso que o MDB está reafirmando com os catarinenses, de ajudar a conduzir Santa Catarina nos melhores caminhos. Então, este é o compromisso que o nosso deputado Jorginho está assumindo com a bancada estadual, de desempenhar um trabalho com esta autonomia oferecida pelo governador do estado. E eu vejo que este é um momento ímpar. O MDB tem muito a contribuir por Santa Catarina e o Jorginho é uma pessoa preparada, tem muita força de vontade. É um daqueles deputados que orgulha o parlamento catarinense. O governador Jorginho Melo destacou a capacidade de trabalho do novo secretário. Nós estamos terminando de recompor o governo, montar todo o time, sempre com o critério, prezando pela qualidade das pessoas que vêm para o governo, ficha limpa, não pode ter problema nenhum. Para integrar esse time, que é um time de craque que a gente já montou até agora. Um novo passo do governo, chamando pessoas preparadas, competentes, para nós ajudar a cumprir o compromisso de campanha. Na mesma cerimônia, o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Silvio Drevec, também tomou posse como secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.